estou full, estou full espera seu raio é full bota para lá e dá já constrói uma base do lado ai cheia de baú full loot espera viado full loot estoura, estoura, mete peru sai daqui que não estamos adicionados eu vou morrer olha lá minha base lá em baixo ta louco que porra de casa é isso aqui meu parceiro não está nem para entrar não tem loot aqui? estoura tudo, não tem nada nem constrói uma base em cima é um peidão gostoso quem é o dono? ntx não sei, tem loot achei não é nada, olha aqui c4 vai 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 estoura, estoura tudo estoura tudo estoura tudo olha a porrada de c4 tem ali mano sai daí, sai daí viado, vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer eu vou pegar tudo teu c4 vai ficar sem um pedaço de merda vai morrer vai morrer aqui de quanto explosivo caralho vai morrer vai morrer quanto esse 4 mano o raio é full mesmo forse deixa eu estourar o baú principal não por favor não, estoura o baú com coisa aqui baúzão que tu queria para os datos úteis food prank resource kit pra porra barra dingy isso c4 agora não tem essa de catravaro aí tá louco patrão eu vou carregar c4 já aqui viu o mais importante eu vou levar tem muito c4 né meu pulseiro come pulseiro ta louco o moleque vai cego bichando começamos com o servidor bombando aham meia hora só eu já não tenho mais casa pô não tem mais lugar sou boa ou c4 deixa eu ver aqui que eu posso jogar oh chupada chupadão e agora como é que a gente vai por onde nós vamos full assim queria que ali que é aquela casa ali que é a sua? aquele quadradão lá embaixo? não a minha casa é perto daqui mas pega aqui ó pega aqui no baú tem lugar? não tem lugar para levar 15 c4? tem lógico que tem então pega aí cadê? aqui no outro search kit vai nesse baú do canto pega aí aí vamos andar eu peguei uns old prank aqui pra fazer uma casinha só deixa eu deixar aqui um amadeirinho bora deixa um amadeirinho pra ele mas vamos ter que voltar aqui pegar os... as balas e as balas também o baú não precisa ah eu não sei fazer os cilindros não pra aí não pro outro lado salvou o home ali? ah não tem que salvar agora peraí salva o home caralho calma aí tolão não me estressa não me estressa não me estressa não me estressa tem que ir não me estressa